Vamos simbora falar agora do Nau. Poxa, tá corrido, viu? Bosta, o vinho do tudo. Hélio dos Anjos chegou. Já chegou, já foi treinar. E na coletiva dele de apresentação já disse. Tudo vai mudar agora. Ele só não vai conseguir dar o ritmo técnico dele. Mas a postura e a vontade, amigo, vai mudar. Solta aí. Ontem foi o início de trabalho do vovô Hélio dos Anjos. Eis que o primeiro netinho do treinador do Náutico nasceu ontem em Goiás. Mas Hélio já estava no Recife acompanhando o primeiro treino ao Virrubro e concedendo a primeira entrevista coletiva pelo novo velho clube. A estreia já é amanhã contra o CRB. Não vai dar tempo de ele fazer muita coisa. Muito difícil eu incrementar coisas totalmente diferentes do que vinha acontecendo. Vou dar mais um treino. Eu espero também, na parte teórica, introduzir junto aos jogadores algumas coisas que vão fazer nesse momento. Hélio conhece bem a equipe que vai comandar. Sabe dos gols sofridos nos minutos finais das partidas e das falhas defensivas. Tanto que no primeiro treino o foco foi a defesa. Você em dois jogos, você tomar cinco gols, mostra um certo desequilíbrio. Então você tem que bater em cima disso para você amenizar a perda de pontos em relação a gols tomados. Hélio dos Anjos ainda não pediu reforços à diretoria. Mas já sabe que o primeiro jogador deve chegar em breve. Anderson. O goleiro do Atlético Paranaense chamou a atenção do treinador ao Virrubro desde o ano passado, quando ainda estava no tricolor. É um jogador com qualidade, um jogador que nós temos que levar em conta, que jogou um ano como profissional, foi o ano passado. Esse ano, até pelo número de jogadores e pela qualidade do elenco do Atlético Paranaense, ele não foi tão usado. Mas trata-se de um belo goleiro. Hélio dos Anjos comandou o timba na década de 90, depois voltou ao clube em 2006. Mas o desafio que o treinador vai ter pela frente agora é bem parecido com o que ele encarou lá no Goiás em 2017. Hélio dos Anjos pegou o time na zona de rebaixamento e garantiu a permanência do Goiás na segunda divisão do brasileiro. Uma campanha que Hélio quer repetir agora pelo Náutico. Eu vejo esse grupo aqui, porque eu acompanho, um grupo mais equilibrado do que o grupo do Goiás naquela época. Mas a última lembrança que boa parte da torcida do Náutico tem do atual treinador ao birrubro foi quando o Hélio dos Anjos estava no Paissandu um ano passado e o timba conseguiu o acesso. Hélio ficou arretado com o pênalti marcado para o Náutico na reta final do jogo. Ele também relembrou aquele momento. Eu defendo as minhas cores. No fundo, quem me conhece sabe que eu faria tudo, tudo, tudo para ganhar em qualquer equipe que eu comando. E é o que eu vou procurar fazer com o Náutico. Ninguém, naquele momento, teve nada contra o Náutico. Contra a circunstância do jogo. Vou separar as duas notícias para não misturar uma coisa boa com uma ruim. Hélio voltou. É exatamente esse o temperamento de Hélio. Sim. E eu acho, sim, que ele vai ajudar muito o Náutico. O que é que você acha, Fábio? Concordo com você, Eduardo. Acho que esse discurso inicial do Hélio ele tocou nos pontos-chave. Perfeito. Primeiro, essa atitude, essa postura de fazer de tudo pela vitória, de dar a cara para bater. Ele falou, inclusive, esse termo. Ele não tem problema de se expor. É o espírito do Hélio. E é por isso que ele foi contratado nesse momento. Questão dos problemas do time. Ele foi direto no ponto defensivo. Exatamente. Disse que o primeiro treino dele foi dedicado a corrigir isso porque ele viu a normalidade nos dois jogos do Náutico em que tomou cinco gols. Exatamente. E aquela história de vou ajeitar a primeira cozinha. Pois é. É o manual básico de quem está chegando numa situação complicada como ele está chegando. Exatamente. Então, eu acho animador. Gostei das primeiras palavras do Hélio. Vamos ver o que é que ele tem de proposta do jogo. Ele foi muito sincero, inclusive, de dizer que nesse primeiro jogo ele não vai conseguir mudar tanta coisa. Exatamente. Dois treinamentos e um interrompido por essa notícia que você vai dar agora. Pois é. Aí, veja bem, gente. Fábio foi até perfeito em trazer essa notícia para a gente, que foi ele que trouxe. porque no momento em que a gente parabeniza os tricolores porque pensaram mais num clube e adiar a eleição, aí hoje um grupo de torcedores invade o centro de treinamento do Náutico na Guabiraba enquanto o time fazia o último treino antes da viagem para Maceió. E aí causa esse tumulto, vocês estão vendo aí. Tumulto, aglomeração e tal. O clube divulgou uma nota oficial afirmando que esse grupo chegou com um discurso agressivo, usou bomba, tá? Para cobrar os jogadores. A polícia militar teve que ser acionada, só que segundo a nota do Náutico, os torcedores foram dispersados antes da chegada do efetivo. A direção do Náutico informou que vai tomar as medidas cabíveis para garantir a integridade física dos atletas, comissão técnica e diretores, inclusive reforçando a segurança privada. E afirmou que o momento é de união para reverter a situação da equipe. Fábio, comenta, porque se eu for comentar, vai ter gente que vai estar com raiva de mim. Um absurdo sobre vários aspectos. Se você conhece a estrutura do CT do Náutico, você fica espantado como é que eles conseguiram entrar no portão, 300 metros de distância dos campos, e chegar junto dos jogadores. Segundo que essa não é a forma de se cobrar um atleta profissional, ameaçando, soltando bomba, é um absurdo em qualquer circunstância. Terceiro, que é mais absurdo ainda na época de pandemia que a gente convive. A foto que está circulando aí mostra que quase todos esses torcedores não usavam máscara, não mantiveram nenhum tipo de distanciamento. O que pode acontecer aí? Alguém está com Covid, passar para o elenco, ter um surto, e o Náutico ficar ainda mais desfalcado. Vou dar dois detalhes. Trocar o nome torcedor por integrante de torcedor organizada, equipamento diferente. E segunda coisa, pior ainda, Fabinho, o que você falou aí, quarto ponto, no dia posterior à chegada do novo técnico, parece que é de propósito para todo mundo. Espera o fato novo, espera a Hélio trabalhar para depois cobrar. Isso daí, e outra coisa, em nenhuma situação o Náutico tivesse sido rebaixado na última rodada, não justifica essa postura agressiva, soltar bomba em CT, isso é coisa de marginal, coisa de torcedor. Desculpa. Não, você falou, agora não vou deixar a Fábio sozinha, não, coisa de marginal. Estou junto com ele. Torcedor não faz isso. Não eram torcedores do Náutico, era integrante de torcedor organizada, que é diferente, que inclusive está proibido aqui. Exato, a gente não tem como categorizar, caracterizar que todos eram de torcida organizada, mas... Arrou no bolo, enfim. Se junta com o porco, você vai comer farelo, já dizia a minha avó. Obrigado. Obrigado.